Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, a humilhação é uma arma que não tira vidas, mas destrói corações. Na Band FM, Quem Ama Não Esquece. Infelizmente, é com os tropeços da vida que a gente vai aprendendo a sair do chão. Mas confie em Deus. Confie nele, porque a gente sempre consegue vencer. Ele nos dá essa oportunidade sempre. Todo mundo passa por dificuldade, mas você, você deve criar coragem para ir adiante. Porque se a gente se acovardar, aí é que a gente não vence. Desde que eu me entendo por gente, eu passo por dificuldades na vida. A minha infância não foi nada fácil. E parecia que todo mundo ao meu redor tinha algum problema comigo. Meu pai nunca foi presente na nossa vida. E a minha mãe declaradamente não gostava de mim. Ela dizia, inclusive, que eu tinha estragado a vida dela, já que ela foi mãe solteira. E que, por minha causa, ela perdeu a oportunidade de encontrar um outro marido. Juro, uma mãe dizendo isso para a filha não é legal. E isso acontecia a todo momento. Sempre que ela podia, ela jogava isso na minha cara. Fora isso, ela me tratava que nem um lixo. Eram muitos palavrões, xingamentos. Quando eu era mais nova, eu não entendia bem. Mas com o tempo eu fui entendendo o que era aquele monte de coisa que ela me falava. Eu nunca soube o que era realmente um amor de mãe. Eu me sentia, na verdade, como uma pedra no sapato dela. Um problema, um encosto. Então, desde cedo, eu percebi que era só eu por mim mesma. Além de tudo isso, a minha família tinha outro problema também. O vício da bebida. Esse vício afetava tanto a minha mãe quanto o meu irmão. Minha mãe bebia demais e aí era só vergonha. Ela fazia escândalos, me fazia passar muita vergonha. Era difícil para mim. Aí o meu irmão, com esse exemplo, foi pelo mesmo caminho. Desde novinho. Quando eu dizia para minha mãe que ela tinha que ajudar o meu irmão, ela dizia que eu que cuidasse deles, que isso era um problema meu. Bom, com uma vida dessas, eu nem preciso dizer que eu sempre tive pouquíssimos amigos. Minha mãe até maltratava as pessoas. Quando eles iam chegar no portão para me chamar, ela já vinha de um jeito super estúpido. E sabe o que é pior? Isso era só comigo. Os meus irmãos tinham outro tratamento por parte dela. Só eu que passava por tudo isso. E todo esse desprezo vindo da pessoa que mais deveria me amar. Isso fez com que eu me tornasse uma pessoa de fachada. Eu me sentia um nada. Eu me sentia incapaz de qualquer coisa. Achava que eu nunca ia conquistar absolutamente nada nessa vida. Meu maior sonho era casar. Era construir uma família. Cuidar da minha própria casa. Eu não tinha nenhuma grande visão na vida. Eu só queria uma vida tranquila. Será que era pedir demais? Eu tive dois namorinhos que não duraram muito. Até que, aos 18 anos, eu conheci o Mário, que morava ali perto. Ali mesmo no bairro. Ele parecia ser uma excelente pessoa. Atencioso, amigo. Talvez fosse a pessoa certa para mim. Logo, a amizade do Mário virou uma válvula de escape. Quando as coisas ficavam muito feias em casa, ele me amparava, cuidava de mim, me protegia. Olha, Claudinei, eu não aguento mais. Eu preciso te falar uma coisa e eu... Faz tempo que eu quero te dizer, mas eu não sei como. Vai, desembucha logo, vai. Você pode falar qualquer coisa para mim. É que eu não consigo mais ser só seu amigo. Eu quero você. Lembra daquele sonho que você me falou? De formar uma família e tudo mais? Então, a gente pode realizar esse sonho. A gente pode fazer isso junto. É só você dizer para mim que sim. Você quer namorar comigo? Fala que sim, vai. Claro que eu aceitei na mesma hora. E a partir daquele momento, não importava mais o que passava dentro de casa. Agora eu tinha o Mário comigo. Agora eu poderia, quem sabe, realizar o meu maior sonho de ter uma família. Eu nem acreditava que alguém realmente gostasse de mim. Todos esses anos sendo humilhada pela minha família. E de repente eu descubro no Mário uma nova forma de amar. Mas era bom demais para ser verdade, né? Com o tempo eu descobri um lado do Mário que eu não conhecia. Não demorou muito para que ele mostrasse quem era de verdade. Para que ele colocasse as asinhas dele de fora. Primeiro que na família dele também tinha esse maldito vício que destrói tantos lares. A bebida. Meu Deus, eu nunca estava livre dessa maldição. Será o destino ou o azar mesmo? Eu não sei. Só que uma coisa é alguém da família. E outra é alguém que dorme ao seu lado todos os dias. E diferente do que eu pensei, ele bebia. E bebia muito. E com o tempo tudo começou a piorar. Ele chegava em casa bêbado e a gente discutia. Brigava e ele me agredia. Se não bastasse esses anos todos em que eu fui humilhada e agredida psicologicamente pela minha mãe, pelo meu irmão, eu tinha que ser agredida dentro de casa também. É isso. Não. Não, eu não ia aguentar isso, não. Não foi para essa pessoa que eu disse sim. Não foi por essa pessoa que eu me apaixonei. Foram tantas vezes que eu passei por essa triste situação que eu resolvi sair de casa com a intenção de morar com meu pai. Ele não era muito presente. Na época ele estava noivo. Mas eu estava tão desesperada que eu não sabia nem para quem apelar. Só que eu fui tonta, né? O Mário, quando queria alguma coisa, ele sabia conversar. Ele chegava com jeitinho, prometendo coisas, prometendo mudanças. E aí ele me convenceu a ficar. Eu fiquei em casa com a esperança de que ele pudesse mudar. Eu acreditei nele. Você não imagina o que eu enfrentei depois disso. Nada mudou doante de casa. E eu fui empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, até que eu me vi grávida. Foi um susto. Mas eu fiquei tão feliz com a notícia. Primeiro porque ser mãe era um sonho. Segundo porque eu achava que com isso o Mário ia mudar. A chegada de um filho é sempre tempo de mudança, né? Não. Eu fui ingênua. Claro que nada mudou. Ele continuou com as agressões. Meu marido chegava bêbado. E me batia. Simples assim. Me batia. Como eu disse, a minha vida nunca foi fácil. E eu ainda teria mais coisas pra enfrentar. A minha filha nasceu. Márcia foi o nome que eu escolhi pra ela. Minha bebê nasceu bem, mas muito fraquinha. E sem nem eu saber o porquê, com apenas dois meses de vida, ela foi internada. E, depois de internada, ela nunca mais saiu do hospital. Eu perdi a minha filhinha com dois meses de vida. Parece que nem pra ser mãe eu servia. Foi um baque tão grande pra mim. E eu acho que eu só fui recuperar mesmo, sabe? Dois anos depois, quando eu engravidei de novo. Meu coração se encheu de esperança. E, dessa vez, ia nascer a Ângela. Só que ela nasceu com as veias do coraçãozinho entupidas. Ela tinha crises, falta de ar. Era uma tortura aquilo. Eu ficava despedaçada. E aí, aos sete meses, ela também não aguentou. A minha segunda filha também faleceu. Eu, eu só queria morrer junto. Por que eu não aguentava mais tanto sofrimento na minha vida? Por que que tudo na minha vida tinha que ser assim, tão difícil? Por que que Deus quis levar as minhas duas menininhas tão cedo? Eu sofri tanto, tanto. Nem nessa fase as humilhações do Mário pararam e eu, confusa, ficava terminando e voltando com ele o tempo todo. Ele me maltratava e eu me separava. Aí ele vinha com aquela conversinha e eu voltava de novo. Nessas idas e vindas, eu tive três filhos com o Mário. Eles eram a minha alegria e motivação pra viver. Mas as brigas e agressões do meu marido continuavam. Do mesmo jeito. Por que que eu ficava com esse homem? Eu não sei dizer. Então eu me separei e prometi pra mim mesma que daquela vez não teria volta. Eu jurei. Eu jurei que nunca mais eu ia voltar pra ele. O Mário ficava me botando terror. Dizia que eu ia ter que vender meu corpo pra me sustentar. Mas eu ia mostrar pra ele que não. Eu ia mostrar que eu poderia sustentar a mim e aos meus filhos. Eu ia cuidar dos três. Eu ia mesmo. Só que pra minha decepção, Um dos meninos se revoltou e disse que queria o pai perto. Disse que eu tava destruindo a nossa família. Aquilo me tocou demais. E aí eu fiz a mesma besteira de sempre. Eu voltei pro Mário pelos meus filhos. Sabe, o meu marido não é assim uma pessoa ruim. É a bebida que estragava ele. Toda vez que ele bebia, ele se transformava. Sóbrio. Sóbrio não. Sóbrio. Ele era um homem bom. Foi aí que mesmo cuidando e tomando remédio, Eu engravidei mais uma vez. Só que aí foi diferente. Eu não aceitei mais as agressões e eu criei coragem. Não ia ter mais nada que me impedisse nem meus filhos já crescidos e nem aquele que tava na minha barriga ainda. Com quatro meses de gravidez, depois de outro ataque do Mário, eu me separei de novo. Foram doze anos dessa vida infeliz que acabava ali. Você deve estar se perguntando, né? Nossa, mas também ela fica voltando pra ele, né? Por que ela faz isso? Eu sei. Eu mesma me questionei várias vezes o que eu tava fazendo da minha vida. Mas no fundo eu acho que eu aguentava pelo meu sonho. Meu único sonho de formar uma família. Eu queria ter uma família feliz com os filhos crescendo ao lado do pai. Eu tentei. Eu tentei. Tentei demais, mas não deu. Eu me separei de vez e toquei a minha vida. Fui trabalhar, cuidar dos meus filhos. Provar pra mim mesma que eu conseguia viver sem ele, sim. Algumas vezes ele vinha ver os filhos. E aí ele tentava me convencer a voltar. Claudinei, é sempre que eu olho pra você. Eu lembro da gente. Eu lembro de como a gente era feliz. Feliz? Só se você era feliz, porque eu olho e eu não era feliz, não. Ah, não fala assim, vai. A gente teve até alguns momentos ruins, mas nós fomos felizes. A gente teve nossos filhos e eles estão crescendo longe do pai, Claudinei. Você tem que voltar pra mim. Eu tô implorando pra você. Vai ser o melhor pra nós, pros nossos filhos. O que eu tenho que fazer pra você voltar pra mim, hein? Pra minha vida. Fala. 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 Só que eu tava finalmente vacinada, né? E falei pra ele que dessa vez não ia colar. Eu não ia cair mais nessas conversinhas dele. Eu aprendi. Sabe, eu me machuquei tanto. Mas eu finalmente aprendi. Aprendi a dizer não. Eu aprendi a não sofrer mais. Aprendi a confiar em mim. E dar mais atenção pra mim mesma. Fiz tanto por eles esses anos que eu tinha esquecido da pessoa que aguentou tudo isso. Eu. Estar trabalhando me fez ver que eu era capaz de enfrentar todos os obstáculos da vida. Eu cresci. Eu evoluí mentalmente, profissionalmente. E isso serviu pra me mostrar que eu tenho sido, sabe, capaz de dar conta de tudo. E não ter que ficar aí sofrendo dependendo de ninguém. Eu tinha pouco estudo. Sou até a quarta série. Só que isso não me impediu de trabalhar, não. Eu superei. De verdade. Olha, criei meus filhos sem ajuda nenhuma do pai. Até tentei através da justiça, mas ele fez de tudo pra sair do emprego, só pra não poder pagar a pensão. Então eu deixei pra lá. Não vale o aborrecimento de ficar me humilhando por ele. Porque Deus me ajudou. Eu poderia conquistar tudo com meu próprio suor. Assim que eu pude, eu voltei a estudar, terminei o ensino médio. E aí, eu tinha mais uma conquista pra contar. Eu ainda tenho algumas lutas a vencer, problemas corriqueiros do dia a dia. Mas olhando pra trás, eu vejo que eu tenho... Tenho tanta coisa pra agradecer. Olha, foi difícil. Mas eu venci. Ah, e quem é vivo sempre aparece, né? Às vezes o Mário fala comigo. Mas quando ele soube que eu e os meus filhos estávamos vivendo bem, conquistando as coisas, ele logo veio todo arrependido fazer um discurso lá em casa, que pra mim não cola, não. Olha, meninos, a mãe de vocês é uma grande mulher. Deem muito valor a ela. Escutem o que eu tô dizendo. Deem muito valor a ela. Eu não fui um bom marido. Eu não soube dar valor. Pois é, isso mesmo. Não soube mesmo. Aí você perdeu, né? Me perdeu pelo seu vício. Você me trocou pela bebida, Mário. É verdade, eu perdi. Eu perdi mesmo. Mas quem sabe... Olha aqui, meus filhos. Por favor, prestem atenção no que eu vou dizer. Quem sabe no futuro ela... Ela possa me perdoar, né? E eu torço muito por isso. É o que eu mais quero na minha vida. O perdão da mãe de vocês. Eu não aguentei aquilo. Fazendo chantagemzinha emocional na frente das crianças. Falei logo pra ele tirar o cavalinho da chuva e ainda deixei claro que eu tava conhecendo uma outra pessoa. Eu segui em frente. Fiquei três anos e meio só com os meus filhos. E depois eu me casei com um bom homem. Esse me respeita. Não me impede de fazer o que eu sempre quis fazer. Juntos nós aprendemos a superar todas as dificuldades da vida. Finalmente eu era amada e respeitada por um homem decente. Eu fiquei um bom tempo sem ter notícias do Mário. Mas aí, em 2006, ele teve um derrame e ficou internado por uns dias. Eu até fui visitá-lo. Ele até tentou falar comigo, mas ele não conseguia se comunicar. Ele perdeu tudo pela bebida. Dias depois, ele acabou falecendo. Pelos meus filhos eu até fui ao velório. Era triste. Era triste. Mas, com tudo isso, eu tive a sensação de dever cumprido. Porque mesmo com tudo isso que eu passei, eu nunca coloquei os meus filhos contra ele. Como dizia, ele não foi um bom marido, mas, apesar de tudo, era pai dos meus filhos e eu sempre quis que os meninos o respeitassem. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz e eu vivo em paz. Realizei aquele velho sonho de ter a minha família. Uma família grande, unida. Mesmo que haja diferenças aí de opiniões, todos acabam se ajudando. São quatro filhos, dois genros, duas noras, dezoito netos, três bisnetos e uma bisneta. Eu amo todos eles. Todos eles são os meus orgulhos. Algumas vezes, quando estamos reunidos, eu vejo o amor que tem no meio de nós, sabe? Eu vejo os meus netos, bisnetos brincando. Quem ama, não esquece.